Oi gente, meu nome é Elô Providella, eu tenho 14 anos e eu tô na semifinal do Canta Comigo Team. Na primeira fase eu tive que duelar com a Mina e é uma tensão maior, né? Porque você tem mais uma música pra ensaiar. Mina! A vaga na semifinal é sua por apenas dois pontos. Na repescagem eu estava muito nervosa vendo as outras crianças alcançando uma pontuação muito alta no pódio. E acabei ficando, acho que, até mais nervosa que a primeira fase. Eu me surpreendi por ter conquistado o primeiro lugar do pódio e fui direto pra semifinal. Elô, você ficou em primeiro lugar, então pode comemorar porque você é semifinalista do Canta Comigo Team! Tô até que bastante confiante, né? Sempre bate uma ansiedade, porque vai ficando um nível cada vez mais alto. Só que eu gostei bastante da escolha da minha música, eu acho que vai favorecer bastante a minha voz. Acho que vai dar tudo certo. Ainda tenho 14 anos e eu vim aqui trazer pra vocês um pouquinho mais da minha arte, que é o que me levanta todos os anos. Um momento de tristeza, felicidade, em momentos aqui como este, e eu espero que vocês se divirtam comigo. Mas eu não quero só diversão não, então canta comigo! É com esse look pede uma música aditiva. Combina, combina com uma música aditiva. Bom, acompanha muito! Campe, combina com uma música aditiva. A música é incrível! A música é incrível! O que é que você quer? Com essa música, isso de não de repente entrar em que foz do cair do cair. Com essa música, é tão grande, barriga do cair do cair. Esse é o que eu iri, gente, que é muito nem proibida. I knew it would be the last time I would have broke my heart in two Trying to save a part of you Don't wanna feel another touch Don't wanna start another fire Don't wanna know another kiss The water may fall in all my lips I don't wanna give my heart away To another stranger I'll let another thing begin We'll never let it still light in No, I'll never love I'm the one that always believes in you I don't want you to meet I don't wanna waste you on me And I don't wanna give somebody else I wish that there's a part of me I will run away from you I don't wanna give my heart away 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 Não todo mundo aqui tá absolutamente emocionado Obrigada Depois de ouvir a sua interpretação pra essa música O que que representa fazer 100 jurados cantarem com você? Gente, é incrível Porque às vezes você é uma pessoa muito insegura E você não acredita no que você é capaz de fazer E essa pontuação mostrou pra mim A potência que eu tenho, né? Que eu não sabia Pra cantar essa música tem que ter muita bagagem Muita bagagem de vida, de emoção, de talento, de tudo Tem que ter idade Você tem 14 anos E você cantou essa música de uma maneira tão especial Que tocou o coração de todo mundo Por exemplo, a Li Martins, ela não sabia Se ela apertava o botão Se ela cantava Se ela chorava Ela tava chorando tanto Que ela tava no vermelho ainda E ela não levantava, não cantava Porque ela tava Por que que você tava? O que que você tava? Eu fiquei muito emocionada Essa é uma música que eu gosto demais também Pela letra, pela história, enfim Do filme e tudo E eu não tava conseguindo aqui administrar toda a emoção que eu tava Me deixei envolver por toda a emoção E agora fico ainda mais feliz de saber que Você não tinha noção Que bom que agora somos 100 Pra te dizer que tenha certeza que você é uma grande potência Obrigada Nicolás Torres, eu tava te vendo lá Você demorou pra cantar com ela Acho que você foi o último a cantar Por que que você demorou tanto? É, acho que como a Li falou assim A Never Love Again é uma música que me pega muito também Por conta de toda a trajetória dela E eu demorei muito Não desmerecendo todo o restante da tua apresentação Que eu vou falar já já Mas é que essa música pede aquele agudo no final E você fugiu de todos os agudinhos E eu tava esperando aquele agudo e aí não veio E eu fiquei nessa dúvida Mas cara, não podia ser errado comigo e com você Com o teu talento Só por causa de um agudo que não veio na música Que eu, pro meu gosto pessoal, tava esperando E cara, todo o resto da tua apresentação foi sublime Você entregou com tanta técnica Com tanta pressão Com tanta sutileza também nas horas que precisava Acho que é digna de uma final Parabéns, parabéns por hoje Vamos falar com ela que tá toda emocionada Mari Belen Essa música realmente é muito forte E eu achei lindo você fez do teu jeito Você é incrível E você não parece ter 14 anos Nem na maturidade, nem na voz, nem no tamanho E não deixa ninguém te deixar insegura Porque você, você tá sentindo a música Ninguém vai poder senti-la por você Parabéns, você entra no top 3 As mina realmente tão dominando esse programa E quem vai deixar, olha lá, olha lá O último remanescente Muito obrigada a todo mundo Que me deu conselhos Que eu vou levar pra minha vida inteira Agora vai começar o desempate Porque todo mundo tem 100 Olha que legal Olha aí, olha lá 100, 100, 100 Primeira disputa, meus queridos jurados É entre a Gabi Que por enquanto tá em segundo lugar E a Elô que acabou de cantar Quem quer que a Gabi Que tá na segunda colocação do top 3 Permaneça no seu lugar É só votar agora Quem quer que a Elô Que cantou nesse palco agora Fique com o segundo lugar do pódio É só votar Quem fica na segunda colocação é É você, Elô Obrigada, gente Por enquanto, por enquanto você tá em segundo Agora você vai disputar com a Bia Pra ver quem fica em primeiro lugar no pódio dessa semifinal Que já tá inesquecível, né? Quem quer que a Bia Que tá na primeira colocação do nosso pódio E o pódio permaneça no seu lugar É só votar agora Agora quem quer que a Elô Vá pro primeiro lugar do pódio dessa semifinal Pode votar E quem fica em primeiro lugar no top 3 Dessa semifinal inesquecível É você Pia por apenas dois votos Continua em primeiro lugar Então, Elô Você conseguiu Você conseguiu Vai lá O segundo lugar é todo seu, meu anjo Olha esse pódio Obrigado